Música Hoje nós vamos fazer uma panqueca proteica com o que a gente tiver em casa Sejam bem-vindos ao meu canal Eliana Costa Lázaro E aqui nós temos aveia, um pouquinho de pasta de amendoim que sobrou, cacau, coco ralado e um ovo Isso aqui vai se transformar em uma panqueca deliciosa e super saudável para o seu café da manhã ou lanche da tarde Bora lá? Quebrei o ovo aqui dentro de um prato e agora eu vou começar a mexer esse ovo E deixar ele bem misturadinho aqui a gema com a clara Gente, a coisa mais simples do mundo é fazer essa panquequinha, viu? Deliciosa Eu gosto muito de fazer com banana também, mas hoje a banana acabou, então vai o que tem em casa, né pessoal? Agora eu vou colocar um pouquinho de aveia Essa aveia aqui é aveia em flocos Pode ser a que você tiver em casa, tá bom? Ela ajuda a dar mais liga na massa, né? E também faz muito bem para a saúde Dá bastante energia, tá? De manhã, assim, quando você acaba de treinar, é top Agora eu vou colocar o cacau Cacau não precisa colocar muito, tá? Só para dar aquele saborzinho gostoso de chocolate Também dá bastante energia o cacau, viu gente? Ó, estou fazendo rapidinho aqui porque daqui a pouco eu vou para o trabalho Então, para poder ir bem alimentada, né pessoal? E aqui eu vou jogar um pouquinho de coco ralado Ó, coco ralado eu falo um pouquinho, mas eu coloco bastante porque eu amo coco ralado, gente Vocês também gostam? Se você gostar, comenta aí nos comentários que eu vou fazer mais receitas com coco ralado, tá bom? Porque para mim, gente, é tudo coco ralado Adoro Ó, misturei, misturei, misturei O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso aqui na frigideira Vou deixar ela pré-aquecida E ainda tá com um pouquinho de óleo de coco Vamos lá? Gente, olha só, então eu já coloquei ela aqui E eu tô espaçando aqui para poder ela ficar mais fina a massa, tá? Aqui a gente vai deixar mais ou menos uns dois minutinhos Se você gostar mais queimadinha, pode deixar no fogo mais alto Mas se você não gostar dela muito queimada, aí você deixa no fogo baixo, tá bom? Aí daqui a pouquinho a gente vai virar ela Pessoal, olha só, já virei ela, tá? É muito rápido E agora daqui a pouquinho a gente vai provar essa delícia Vou mostrar para vocês como que ela fica por dentro Gente, olha só, o café da manhã tá pronto, tá? A panqueca é essa daqui Então ela tem o coco por dentro e por fora Eu coloquei um pouquinho, ó Dobrei ela, tá bom? E a pasta de amendoim também Gente, ela tá muito saborosa Já tô provando ela aqui porque Não dá para resistir o sabor dessa delícia Pode fazer Porque ela tem muita vitamina, proteína Hummm Ficou muito saborosa Dá uma energia para o dia todo, viu gente? Então, façam Depois vocês me contam se vocês gostaram, tá bom? Não precisa colocar açúcar, tá gente? Se inscreva nesse canal Um grande beijo para você Até o próximo vídeo, se Deus quiser E tchau, tchau Mãe, tchau Mãe, tchau Tchau